Ei, bien bonjour! Vamos às compras? Aqui é o Luciano Rezende, francês definitivo, e eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Pra não ficar muito longo, sobre lista de compras, bebida, comida, diversos, no supermercado e em alguns outros lugares. Quais são as palavras da lista de compra que você tem que procurar? Vem aqui pro meu computador pra gente ver essa lista agora. Parte 1. Não esqueça, eu tenho um desafio pra que esse vídeo tenha mais de 100 curtidas. E eu conto com você. Clica aqui em curtir e vem aqui pro meu computador. Vamos lá, a gente tá começando sobre bebidas. Vamos lá. Vinho. Van. Van. Vinho é van. Cerveja. Bière. Bière. Você não pronuncia B-R-E. Igual muita gente que fala francês, é só você forçar na última. Bière, Mineralé, Gessou de Fruité, enfim. É assim que é. Água Mineral. Água. OU. É como se fosse um O com o chapéuzinho do vovô lá, o circunflexo. OU. Não é muito assim, mas é uma fonética que quem aprende português, lusófonos, não conhece essa fonética da água. É a U. Esse som do É a U. Mas é semelhante a isso. O Mineral. Mineralé. É um L mais longo. Não é Mineralé, não. Mineralé. Suco de Frutas. Jus. É o U, aquele biquinho do U mesmo. Jus. Você não pronuncia o S. De. Não é do, nem de. É de. Frui. Frui. Não pronuncia nem o T, nem o S no final. Frui. Próximo. Carnes. Carnes é essencial pra você saber. Peito de Frango. Filet de Poulet. Filet. Não pronuncia o T. De. Poulet. Poulet ou Poulet. Então depende da região. Poulet. Não pronuncia o T também. Cochas de Frango. Pilon de Poulet. Ou então cuissa. Que é cocha também. Cuisse de Poulet. Mas é mais usado pilon. Pilon de Poulet. Sobrecocha de Frango. O. Esse O aí é igual a água também. Um pronuncia próximo. O. De. Cuissa. Aí a cocha. Cuisse de Poulet. Cocha de Frango. Cocha com sobrecocha. É nesse caso que a cocha com sobrecocha vem cuisse de Poulet. Cuisse. Ela vem a cocha e a sobrecocha. Quando você fala cocha de... De. Cuisse de Poulet. Esse O com U é som de U. Poulet. Ou Poulet. E não pronuncia o T. Porco. Porc. Você pronuncia o C também. Porc. Tem porco também que é cochon. Mas cochon você não pronuncia para carne. Porco. Porc. Bife de Hambúrguer. Feito de carne bovina. É steak. É inglês mesmo. Steak. Steak. Você fala na steak. 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 Achê. Achê é ralado. Moída. É carne moída. Avionda. Achê. Ok? Avionda. Que é carne. Achê. Que é moída. Steak. Pronuncia. Deixei. Tu mesmo. Começa com S. Não é com E não. Steak não. É steak. Achê. Peixe. Poisson. Lembra do rei que eu falei? R-O-I. Roa. Então sempre que tiver O aí é o A. Poisson. Não é são nem ân diz ao atio não. Poisson. Camarão. É crevete. Ou então gambas. Esse gambas ele é aqueles maiores. Gamba. Não fala gambas não. Não. Gambas ou crevete. Dois T lá e você para no T. Você não fala crevete. Não. Crevete. Novilho. Novilho é vô. Como se fosse avô. Você tira o A. Vô. É quase. É próximo. Para você que está começando agora pode entender que seja assim. Vô. Cordeiro. Anho. É como aninho. Ah, ele é aninho na cama. Anho. Então cordeiro. Anho. Agora, laticínios. Iogurte. Tem iaurta. É muito mais usado iaurta. Tem gente que pronuncia também iogurta. Já ouvi alguns casos. Mas vamos partir do princípio. Iaurta. Você solta um T mudo lá no final. O I, o Y é I mesmo. Iaurta. Leite. Lé. Ou lê. Dependendo da região. Leite. Lé. Não pronuncia o T. Creme de leite. Creme. Fresh. Você não vai falar creme de leite. Não. É creme fraiche. Fresh. Creme. Não fala cremer. Creme. Fresh. Para no CH. Não pronuncia o E. Fresh. Leite condensado. Leite condensado. Leite concentré sucré. Você não vai falar do leite condensé. Não. Não se adapta ali. É leite concentrado. Leite concentré sucré. Açucarado. Esse sucré é açucarado. Queijo. Queijo. É fromage. Queijo. Fromage. Não é fromager, não. Manteiga. Beurre. B-O-U. Beurre. É um pouco mais complicado porque é uma fonética diferente da nossa. Beurre. Você não fala beurre. Não. Não tem pronúncia do E final. Beurre. Ok. Frutas. Morango. Fraise. Fraise. Pronuncia tudo. Abacaxi. Ananás. Pronuncia até o S final. Ananás. Manga. 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 Não é monguê, não. E não é M-A de manga, não. É mais fechado. Manga. Laranja. Orange. Orange. É um G. Não é orangê, não. Tangerina. Clémentine. Clémentine. Não é clémentinê, não. Milão. 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 Cuidado. Isso não é o tio no final. É o N. Melão. Melancia. Pastec. É um Q mudo. Esquece o U e o E final. Pastec. Uva. Rezã. Rezã. Pronuncia tudo. Maçã. Pôme. Você não fala pôme. Pôme. É um M mais longo. Pôme. Pêra. Poire. Poire. Até o R. O E some. Banana. É banana. Você não fala bananê. Nada disso. Banana. É o N mais longo. Abacate. É avocado. Não pronuncia o T. Como se fosse advogado, né? Também na pronúncia é igual. Avocado. Pêssego. Peixe. Igual pesca. Mesma pronúncia. Peixe. Mas não fala peixe, não. Peixe. Limão. Citron. É aquele limão amarelo. Limão amarelo. Citron. Porque se fosse o limão verde, seria lima. Limé. L-I-M-E. Lima. Mas aqui, no caso, aquele limão amarelo, que a gente no Brasil acho que chama o Tahiti. Aquele grandão, que é a exportação. Mas citron. E cereja. Cerise. Cerise. É um Z. Não é cerise, não. Cerise. Pra gente finalizar essa parte 1, legumes. Essa é a parte 1 do vídeo. Legumes. Vamos lá. Tomate. Tomate. Não é tomate, não. Tomate. É um T. Pimentão. Poix. Olha o O com IE de novo. Poix. Vron. Poix. Vron. É um... A gente não tem V, R e vogal no... Vron. Desse jeito. A gente fala é Vron. Não é Vré. Vron. Então é Poix. Vron. É aquele R de garganta mesmo. Como se fosse dois R's aí. Batata inglesa. Pomme. De terre. Pomme. P-O-M-M. Fica maior. Como se fosse maçã. De terre. Não é terre, não. Cebola. Oignon. Oignon. Como se fosse neon. Esse G aí é oignon. É bem nasal. Alho. Ai. Ai do eu. É isso mesmo. Alho é ai. A-I-L. Ai. Pepino. Concombro. Você fecha bem isso. Concombro. Até o BR. Não pronuncio o E. Abobrinha. Courgette. Courgette. Não é U. Não. É som de U. Courgette. Até a letra T. Não pronuncio o E. Vagem. Vagem é feijão. Então é haricot. Nesse caso, se for verde, é haricot vert. A palavra verde está logo embaixo. Verde. Verde. Alface. Salada verre. Salada. Salada. Letra D. Verde. 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 Milho verde. Maís. Quando tem trema numa vogal, você tem que pronunciar do jeito que ela é pra nós aqui em português. Maís. Maís é milho verde. Brócolis. É brocoli. Não pronuncio o S. Brocoli. Berinjela. Aubergine. O N. Não pronuncio o E no final. Repolho. Chu. Repolho. Chu. É como se fosse X com U acentuado em português. Chu. Espinafre. Öpinar. Öpinar. Só até a letra R. É isso. Clique em curtir. Eu tenho um desafio que esse vídeo tenha mais de 100 curtidas. Se você não entendeu alguma coisa, volte. Aqui também vai ter o download pra você do áudio e também do PDF. Um arquivo pra você ler, se você quiser imprimir, pra consumir posteriormente, pra você estudar um pouco mais também. Não se esqueça de deixar o curtir e veja amanhã a parte 2 desse vídeo. Merci beaucoup et à très bientôt. Tchau, tchau.